Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre os contornos e as fraldas fitted ou ajustadas que são fabricadas aqui no Brasil. Bom, a diferença básica entre um contorno e uma fralda fitted é que o contorno ele não tem os botões de ajuste. Ele tem apenas o formato de uma fralda feito totalmente de tecido absorvente, não tem permeável. Então, se você não quiser que o xixi vaze para fora, você tem que usar com uma capa. Mas se você quiser deixar o bebê mais fresquinho, com a pele respirando, daí pode usar só o contorno. Só que a questão é que o contorno, se você não usar com a capa, você precisa fechar ele com um snap, com um alfinete ou até mesmo com a fita adesiva. Bom, aqui eu tenho o exemplo do snap, né, que você pode usar para fechar o contorno, ou então o alfinete, se você sentir segurança em usar, não vai machucar o bebê. Ou então aquelas fitas adesivas, fita do tipo creme, que você pode usar para fechar também esses contornos. Morada da Floresta Bebês Ecológicos, esse aqui é tamanho único. É feito de melton por dentro, ele tem três camadas de melton costuradas aqui, mais duas camadas de melton nessa faixa. E tem essas abas bem compridas, né, para você fechar aqui por cima no corpinho do bebê. E por fora tem o tecido de Microsoft, que ajuda a não deixar a umidade passar para fora da roupinha do bebê, né. Mas ela não tem o Microsoft na parte interna, então ela tem toque molhado aqui por dentro. Ela tem elásticos aqui, né, nas perninhas, mas não tem elástico aqui nas costas, nem na cintura, nem aqui na frente. E eu não consigo fechar ela nem com snap, porque o snap não prende no Microsoft. Também tenho dificuldade para prender snap no melton. Mas, como geralmente eu uso o contorno com a capa por cima, então não tem necessidade de fechar ele com nada, né. Só a capa por cima bem ajustadinha, bem fechadinha, não tem necessidade de fechar com snap. Agora vou falar sobre as fraldas ajustadas ou fitteds. As únicas que eu tenho são da marca Fio da Terra, são essas que tem botões, né. A diferença das fitteds para os contornos é que elas tem um ajuste por botão. Então, se você quiser usar só a fralda fitted sem a capa, fica muito mais fácil, né. Ela já tem o formato de uma fralda, já tem os ajustes de uma fralda, então é só vestir no corpo do bebê. Eu tenho essa aqui que é tamanho RN e essa aqui que é tamanho único. Dá para ver a diferença de tamanho entre elas, né. Só que essa aqui é uma RN grande, relativamente grande. Ela serve, acho que até uns 6 quilos. Ela tem dois ajustes, né, aqui para fechar no tamanho bem apertadinho e deixar nesse tamanho maior. Tem o fechamento aqui no umbigo. Para bebezinhos ainda nos primeiros dias de vida, que ainda estão com o umbigo cicatrizando, você pode fechar para deixar o umbigo respirar. E ela é uma fralda bem completa, porque ela já tem muitas camadas de tecido, de melton, né. Ela já vem com os absorventes aqui por dentro, no formato anatômico. Largas atrás e mais estreitas na frente. Aqui na parte de trás, a própria fralda já tem 4 camadas de melton costuradas aqui por dentro. Já contando nessas camadas de fora. Então, tem mais 2 camadas costuradas por dentro, totalizando 4 aqui. Tem elástico nas costas, tem elástico nas perninhas. Então, o ajuste dessa aqui acaba ficando melhor do que aquele contorno, por exemplo. Daí, se você acrescenta esses dois absorventes, né, caso você queira incrementar na absorção, vai ficar um total de 4 camadas de melton, mais 2 desse absorvente, mais 2 desse, 8 camadas. E, infelizmente, não tem toque seco porque é melton, né, melton dá um toque molhado. Mas, você pode colocar o liner de Microsoft por cima, que vai dar o toque seco. Assim como você também pode colocar o liner de Microsoft, que é esse mesmo tecido externo aqui, você pode acrescentar o liner aqui, na parte interna também desse contorno. Também dá certo. A diferença é que essa fralda aqui, RN, ela tem 8 camadas de absorção e essa aqui, esse contorno, tem 5 camadas no total. Mas, em termos de tamanho, eu acho até bem parecido, né, essa fita de aqui, RN, tem um tamanho mais ou menos parecido com esse contorno, tamanho único. Se você precisa incrementar a absorção nas RN, você pode colocar o absorvente da sua preferência, né. Por exemplo, nesse contorno, se você acha que essas camadas de melton não estão sendo suficientes, você pode acrescentar o absorvente da sua preferência e usar tranquilamente no bebê. Elas são fraldas, são contornos bastante fáceis de você customizar, de colocar a quantidade de absorventes que você precisa, né. Você pode usar com essas capinhas, né, com as capinhas RN, que são bem pequenininhas. Essa aqui é uma da Happy Flute. Então, você pode vestir a capinha RN por cima da sua fralda fitted, lembrando de ajustar direitinho pra não ficar nenhuma parte do tecido pra fora. E dá pra usar tranquilamente no bebezinho RN. Agora eu vou falar desse tamanho único. A única que eu tenho, como eu já falei, é da Fio da Terra, que é essa aqui. Ela tem duas opções de ajuste. Esse seria o tamanho P, o menor ajuste. Ela não tem sobreposição de botões na aba, né, então esse é o menor fechamento que ela pode ficar. Comparando com uma RN, né, o tamanho bem parecido, a diferença maior que eu acho é na largura entre as pernas, né, e também aqui na cintura, que essa aqui não tem como fechar mais, né. Então, essas são as diferenças principais. Agora ela tá ajustada no tamanho N, deixando uma fileira de botões aparentes. Se quiser ajustar aqui na cintura, deixando também dois botões aparentes aqui na cintura, ela fica desse tamanho. Ou então, no maior tamanho, né, deixando todos os botões aqui aparentes. E aqui no meio também você pode deixar quatro botões aparentes, fechando dois de cada lado. Ou então, se o bebê for bem gordinho, você pode deixar apenas um botão fechando. Então, ela fica uma fralda bem grande também. Acompanha até o desfralde. Por dentro, ela tem duas camadas de melton nessa parte de fora, né. Também tem os elásticos aqui nas pernas, o elástico aqui nas costas. E tem essa faixa aqui de melton também, com duas camadas que você coloca aqui por cima. Então, fica um total de quatro camadas de melton. Só isso não é suficiente pro meu filho, por exemplo. Já foi suficiente, mas agora não é mais. Então, eu sempre uso um absorvente, seja de cânimo ou aqui por trás, né. Entre essa faixa de melton e a própria fralda fitted. Com um liner, pode ser um liner de Microsoft aqui, pra dar o toque seco. Esse liner aqui, ele é da Fio da Terra também, custa três reais, é bem baratinho. Ou então, você pode usar um liner como esse aqui, que é de suede, que eu comprei no AliExpress também. Acho que é oitenta centavos de dólar cada um. Comprei um lote com quinze. Então, tem o toque seco também, dá super certo de usar com essas fraldas fitted. Daí, eu posso usar sem a capa, né, no dia a dia, quando tá muito quente. Ou então, eu posso colocar uma capa e usar durante a noite. As capas que eu gosto muito de usar são essas aqui de Miki, da Elinfam. Eu já mostrei no outro vídeo, que elas são bem grandes, né, não tem dupla barreira na perninha. Então, permite acomodar bastante volume aqui dentro. As fitas, geralmente, não são tão volumosas, mas dependendo da quantidade de absorventes que você coloca aqui, pode ser que fique volumosa. Como meu filho faz muito xixi, às vezes eu coloco até dois absorventes aqui dentro, então fica bem volumosa mesmo. Daí, eu preciso de uma capa um pouco maior. Mas, se o bebê ainda estiver pequeno, você pode usar capas menores também, não tem problema. Essa aqui é uma capinha da Fio da Terra também, que eu gosto bastante de usar, ela é bem elástica. E também dá certo com essas fraldas fitted de tamanho único, também pra dormir. Eu uso também essa combinação pra dormir. E pra usar durante o dia, só as fraldas contorno, né, sem nenhuma capa, eu gosto de usar esses absorventes que já tem uma camada de pool aqui por trás, né. Aqui é o algodão, acho que são três camadas de microfibra por dentro. Tem um elástico aqui, né, pra se ajustar melhor. E não vaza aqui no centro, né, o pool impede que vaze aqui no centro. Quando vaza, vaza mais pelas laterais da fralda. Ao invés de colocar esse absorvente de hemp que eu coloquei aqui, eu colocaria esse absorvente aqui, né, com o pool virado pra trás. E daí, eu colocaria essa camada de melton por cima e o liner pra dar o toque seco. Essa combinação também que dá super certo pra usar durante o dia, sem capa, pra deixar a pele do bebê respirar. Quando acontece vazamento, geralmente acontece só aqui na bordinha, não acontece aqui no meio da fralda. Se você quiser usar só o melton também, dá pra usar tranquilamente, né. Você pode pegar a fita de ir acrescentar, por exemplo, esse aqui é um absorvente dobrável de melton. Que quando você dobra em três, ele fica com seis camadas. Então, você pode acrescentar a absorção que você achar necessário aqui no meio da fralda, né. Coloca essa faixa por cima e daí dá pra usar tranquilamente. Seja pra dormir, seja durante o dia, conforme for a sua necessidade. Não fica tão volumosa, porque ela distribui o absorvente por todo o corpo do bebê. Não fica concentrado só nas pernas. Bom, esse é o contorno que eu tenho, né, e as fraldas ajustadas ou fitted. Eu sei que tem outros fabricantes aqui no Brasil que também fabricam com outros materiais, né. Não só o melton ou o microsoft, mas também usam o moletom, usam fechamento por velcro ao invés de botão. Enfim, algumas tem até bolso pra você acrescentar absorvente por dentro do bolso, conforme for a sua necessidade de absorção. Então, existem várias possibilidades, eu vou deixar alguns links abaixo do vídeo, caso você queira dar uma pesquisada. Bom, então é isso que eu tinha pra falar, né, sobre os contornos e sobre as fraldas ajustadas brasileiras. As fraldas são até mais baratas do que do AliExpress, o contorno da Morada da Floresta, ele tá saindo por R$25,00. A fraldinha RN fitted da Fio da Terra tá saindo por R$30,00. E a tamanho único tá saindo por R$35,00. Sendo que se você compra com boleto, ou então com um kit grande, com quatro, por exemplo, eles dão um desconto. Lembrando que eu não tô fazendo propaganda de nenhuma marca específica, eu só tô falando da minha experiência. Bom, então é isso que eu tinha pra falar, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!